O que pode ser feito lá no Congresso e se vocês já estão fazendo alguma coisa? No primeiro bloco, o Bernardo Kirchner, até eu mandei mensagem para ele na hora, ele falou aqui que os deputados, onde estão os deputados e os senadores para poder falar, não sei, olha, eu tenho tentado fazer minha parte, eu tenho ido ao plenário, eu tenho falado, quem for nas minhas redes sociais vai ver que eu falo, eu não tenho esse problema, não sou nem investigado nesse inquérito do STF, nenhum dos dois, mas eu não tenho esse problema, se quiser me investigar, investiga, mas assim, não vai me calar, e eu falo direto sobre isso, só que muitas vezes assim, as pessoas pensam que a gente tem um poder que a gente não tem, eu acho que o que a gente pode fazer é denunciar, não se deixar acuar, usar o plenário para falar a respeito disso, mais do que isso, muitas vezes a gente não consegue, a gente não pode chegar também a pegar em arma, entendeu, e nem quer, mas enfim, hoje eu estava pensando a respeito disso, quando eu vi toda essa situação acontecendo, de exclusão de contas, tudo mais, e já são diversos abusos de autoridade por parte de ministro do STF, sobretudo o Barroso, aliás, sobretudo o Alexandre de Moraes, o Barroso também, mas o Alexandre de Moraes muito mais, e aí o que eu pensei hoje, cara, eu vou fazer uma PEC, elaboramos uma PEC hoje, a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição, ela tem um processo legislativo diferente dos projetos de lei, ou seja, para ela começar a tramitar na casa, primeiro você tem que ter 171 assinaturas, que é um terço da casa, e aí eu fiz esse projeto, está no sistema, que agora a gente está em votação remota, está usando mais o sistema, fiz essa PEC, precisamos de 171 assinaturas, em que consiste essa PEC? Essa PEC, ela amplia o poder do tribunal de júri, para que o tribunal de júri possa, aliás, aceitar as denúncias de abuso de autoridade dos ministros do STF, e também julgar, porque hoje o tribunal de júri, ele tem uma competência limitada a crimes dolosos contra a vida, somente isso, e eu acho que assim, a gente tem que ampliar, porque se o poder emana do povo, como diz o parágrafo único do artigo 1º, nós temos que ter a última palavra sendo do povo, não pode ser o STF que vai mandar no Brasil a torta e direito, o STF, porque se for assim, vamos fazer uma outra emenda, vamos botar aqui o poder emana do STF, ou do Alexandre de Moraes, se eles estão cometendo abuso de autoridade, se há abuso de autoridade sendo cometido, a quem a gente vai recorrer? Sim. Aos tribunais internacionais? Até estamos tentando isso, mas eu sou totalmente favorável à soberania do Brasil. Pois é. Então a gente tem que ter uma solução interna. Então eu fiz uma PEC que amplia a competência do tribunal do júri, que o tribunal do júri, para quem não conhece, ele é composto por pessoas comuns, pessoas do povo, para fazer esses julgamentos de crimes contra a vida, só que nós estamos ampliando para que sejam aceitas as denúncias lá, de crimes de abuso de autoridade por ministro do Supremo e julgados lá. Eu acho que é uma solução para que a gente possa fazer um equilíbrio, não tem os freios e contrapesos? O que é o freio e o contrapeso? Nenhum poder é maior do que o outro. O executivo, ele é fiscalizado pelo legislativo, o legislativo também, ele pode ter as suas ações impugnadas pelo judiciário. Então tem alguém que tem que ser o poder moderador nisso tudo para o judiciário, já que o STF tem agido como se fosse um poder, eu ia falar supremo, né? Supremo é um nome que é brincante da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Mas um poder que possa estar fazendo o equilíbrio das forças e assim que tiver qualquer tipo de hipertrofia jurídica sendo colocada em prática que gere um abuso contra a sociedade e o povo, que isso possa ser julgado pelo próprio povo.